Nem sempre a internet traz estrelas tão agradáveis ou números musicais iguais a esses que a gente mostrou. Às vezes, a pessoa tá lá procurando uma coisa e encontra outra. Tem umas mulheres aí que, nem que estavam paquerando pelo celular, descobriram que estavam sendo traídas. Sem querer. O pior é isso, elas não estavam nem investigando, não estavam atrás de nada, não queriam saber de nada. Olha essa mulher, o que aconteceu? O cara mandou uma foto pra ela, só que olha o que que tá refletindo no óculos do cidadão. Pernas de outra pessoa. Olha lá, pernas grandes de outra pessoa. É, aí a menina que recebeu a foto falou, ué, se você não tá comigo, quem é que tá refletindo nesse lugar? Era a outra. A outra. A outra pessoa. Aí, temos uma outra foto, quer ver, ó, essa foi no óculos. Esse cara, ó, mandou essa foto aí pra peguete dele. Agora, o que ele não pensava é que ali no canto tava o fim do relacionamento. Por quê? A chapinha da outra. Porque ele mal cabelo tem, tá vendo ali? Sei. Não usa chapinha. Não. Manda uma foto no espelho com uma chapinha do lado. Quer dizer, tá com alguém, ele tava hoje no hotel. Aí também já não entrei nesses detalhes, né? Porque a gente também tem uma descrição. Mas o que acontece? Cara, na cara de pau, tá com outra, ainda vai querer mandar uma foto pra garantir um, entendeu? Entendi. Pra falar, ó, tô aqui pensando em você. Tô aqui pensando em você, o romântico. E a mulher recebe essa foto e acha, nossa, você descobriria? Quer dizer, tem que prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes. Tem outra foto, essa eu quero ver se você entende por que que o relacionamento acabou com essa foto aí. Ó lá, o círculo pra te ajudar. O que que é isso? Olha, se meu marido me manda uma dessa, eu seria traída tranquilamente, porque eu não ia enxergar. Eu não enxerguei nada. É um joelho. Feminino. O joelho tá aqui. Dobrado. Tá aqui? Aham. Aí, ó, e a batatinha, a canela, sobe, sobe, tem joelho lá pra cima. Aí. Aqui é o joelho. Aí é o joelho. Gente, mas aí precisa ser muito ninja. E ainda reconheceu que não era o joelho do cara, né? Porque podia ser. Deve ser peludo o cara. Não era. É. É. Você acredita? Essa é mais fácil, né? Você acredita numa coisa dessas? E acabou? Se você recebe uma foto assim do seu boy, o relacionamento acaba ou continua? Não, se eu visse o joelho, eu ia perguntar. Mas você ia ver? Aquele joelho. Acho que não. Eu também não. Olha lá, tá lá longe. Lá no... E o cara ainda deve ter mandado pra dar uma satisfação, tipo, imagina, eu tô aqui de boa, só vendo o jogo. Ah. Só que não, né? Tava acompanhado. Perguntaram aqui se ele tem irmã. Tem irmã? Parece que não, né? É? O relacionamento acabou. Ah, então não tem. Então, assim... Aí... Ha, ha, ha.